Boa tarde a todos. A minha voz não está boa, como vocês estão notando. Então, eu não vou falar muito, mas eu queria iniciar cumprimentando o presidente Lula. Cumprimentar também o nosso governador aqui presente, nosso governador Agnello. Cumprimentar o presidente do Instituto Lula, esse japonês esperto chamado Paulo Akamoto. Cumprimentar o nosso querido Frank Mastins, que coordenou o projeto Brasil da Mudança. Cumprimentar todos os ministros de Estado, todas as lideranças aqui presentes, os deputados. Cumprimentar todas as pessoas, homens e mulheres, que vieram aqui nesse lançamento que é importante. Queria também cumprimentar os blogueiros, ativistas digitais, representantes das organizações da sociedade civil aqui presentes. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu vou falar poucas palavras, porque eu estou guardando a minha voz, para ver se ela melhora um pouco, porque eu preciso dela muito, é meu instrumento de trabalho. E, falando em instrumento de trabalho, eu acho que era bom a gente fazer aqui uma rápida reflexão sobre o imenso poder que a internet tem. O imenso poder de levar informação e fazer um debate democrático, sem barreiras que possam impedir que a verdade surja. Porque nós hoje aqui estamos discutindo justamente uma forma de debate político, de fazer política que usa a verdade como instrumento privilegiado. Nós estamos falando de divulgar informações, informações essenciais para que se faça no Brasil a boa política. A política que é baseada em ideais, a política que é baseada em projetos e a política que é baseada num programa que quer melhorar a vida das pessoas. O presidente Lula sempre fala coisas magistrais, mas hoje ele foi magistral. Colocar os pobres no orçamento é a síntese dessa política social, é tratar a maioria da população desse país como sendo o foco, o interesse e o processo de transformação de um país. O foco, o interesse do governo que quer levar à frente esse processo de transformação. É simples, é colocar o pobre no orçamento, é dar a ele a dimensão de ser a grande política pública desse país. E é tão importante esse site, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, eu li uma coisa muito interessante, uma crítica ao Bolsa Família. Nessa crítica, aquela velha história da porta de saída com a porta de entrada aparecia de um jeito terrível. Era uma visão, primeiro, do pobre, da pessoa que recebia o Bolsa Família, como sendo um não trabalhador. E aí se dividia as pessoas em risco um, risco dois, risco três, risco quatro e risco cinco. Esquecendo que a maioria, a maioria do Bolsa Família é integrada, como o presidente disse, por pessoas que trabalham e que precisam de completar sua renda. Desconhecimento, ou má vontade, ou pior ainda, preconceito. Qual é a visão da pobreza? Ou ela, ou eles não trabalham, ou são intrinsecamente, tem má vontade, são perdedores, não estão motivados e não têm autoestima. Essa terrível visão da pobreza não percebe que nós estamos discutindo a oportunidade. A oportunidade um, a oportunidade dois, a oportunidade três, a quatro e a cinco. E aí, o que significa isso? Significa não só garantir a renda, mas garantir a renda e garantir a capacitação técnica adequada para aquela população. Ela vai, cada vez mais, melhorar a sua renda. Só melhorando a sua renda com programas do governo, é que eles poderão ter condições de passar para outra história. Por isso que a sempre gente diz, sempre nós dissemos, ah, o fim da miséria é só um começo. É só um começo, porque é o começo de uma imensa trajetória. E aí eu queria dar um exemplo de má informação. Que esse site, o Brasil da Mudança, vai suprir necessariamente. Diziam, pois é, deviam ter feito, sabe o quê, presidente? Cisterna. Que nós devíamos fazer cisterna. Como nós não fazemos cisterna, é nisso que dá. Ocorre que não só nós fazemos cisterna, como se somar a cisterna do presidente Lula. Com as minhas cisternas, nós temos um número fantástico para comemorar. Um milhão de cisterna. Um milhão. De água, de água para beber. Agora, se eu não me engano, entre 60 mil, 60 mil, eu estou falando baixo, não adianta. Vai ficar entre 60 mil, eu não posso rir também, senão não sai voz. Entre 60 mil ou 70 mil de cisternas de produção. Então, vocês vejam a riqueza desse site, a riqueza dele. É mostrar, por exemplo, quais eram as taxas de juros praticadas no nosso país antes da gente chegar. É mostrar que esse país quebrou três vezes, porque não tinha reservas. Tinha, no final do governo anterior, quando o presidente Lula assumiu, só 37,8 bilhões de reais. E hoje, esse país, que eles ameaçaram o ano passado inteiro, com a tempestade perfeita, tem 380 bilhões de dólares. Desculpa, eu falei real, mas é dólares. 37,8 bilhões de dólares, conta 380 bilhões de dólares. Vão olhar aqui no site e vão ver, vão olhar e ver todas as obras que nós fizemos, mas não só as obras. Como muito bem disse o Paulo Camoto, o poder transformador, que não é cimento, que não é argamassa e que não é cerâmica, de uma casa, do Minha Casa Minha Vida. é dar um lar. Dar um lar e dar sentido na vida para as pessoas. Elas terem não só uma casa, que é o sonho da casa própria, mas ter um lar. E mais do que um lar, elas têm riqueza. Nós distribuímos riqueza. Dizem que nós só distribuímos renda. Não, presidente Lula, qual é o conceito de riqueza? O conceito de riqueza passa pelo imóvel. Então, tem 3.750.000 brasileiros no final desse ano que vão ter um patrimônio. Vão ter sua casa, seu lar, lugar de dar segurança e carinho para os filhos. Mas vão ter um patrimônio. Eles têm um patrimônio, uma diferença fundamental nesse país. Então, eu queria dizer para vocês, esse site, o Brasil da Mudança, vai ajudar a gente a disseminar informações, levar nossos resultados à população, enfrentar o derrotismo e o pessimismo, que levou uma parte expressiva dos órgãos de imprensa do nosso país a dizer que a Copa não ia ocorrer nas condições que ocorreu, que ia ser o caos, que nós teríamos um grande fracasso no Brasil, ganharíamos no campo. Um dia antes da Copa começar, diziam, no campo, o futebol está tudo ok. ruim é fora do campo. E o que nós demonstramos, a gente queria ganhar no campo. Todos nós. E todos nós sofremos por não ter ganho. Mas ficamos também, por outro lado, muito felizes, porque ganhamos fora do campo, nos aeroportos, ganhamos na segurança, ganhamos nos estádios, e ganhamos levando as pessoas a uma festa em que o Brasil mostrou a sua imensa capacidade de fazer a diferença. O povo desse país mostrou. Então, eu quero encerrar dizendo, esse portal é um dos instrumentos muito importantes do debate democrático no nosso país. O nosso país é um país diversificado, que tem uma imensa pluralidade, que tem capacidade de pensar por si mesmo, que tem um povo que, ao ganhar cada vez mais cidadania e respeito, por parte do governo, ele sempre se respeitou e hoje tem uma baita autoestima e capacidade de crítica. É dar instrumentos para o nosso povo pensar por si mesmo, fazer a sua própria cabeça. Para mim, é um momento muito especial e eu queria cumprimentar o Paulo Aquamoto como presidente do Instituto de Cidadania, o Franklin Martins, porque é o grande, é a pessoa que concebeu, que construiu e que colocou em prática esse site, juntamente com todos os colaboradores dele. E, sobretudo, esse imenso espaço que nós devemos a um líder do porte do presidente Lula. Muito obrigada. Obrigada.